Música 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 Agora sim Música É, vai ser mais rápido passar por aqui Música 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 Que? Nada, é só Eu nunca vi uma coisa assim, só isso Você fala do bosque? É, eu nunca andei por um bosque É bem legal Música Por que você não me leva de volta para a Marlene? Se ela pudesse fazer alguma coisa, você pode deixar de ter ativo. Bom, talvez ela esteja melhor agora. Eu vou ter medo de percorrer as circunstâncias de sua vida e de sua vida nunca foram melhoras. Ela é muito mais dura do que você pensa. Não importa. Eu não entendi, mas eu não vou ter ativo mesmo. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu entendi. Oi amigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Mas fadas não. Elas me assustam. Então tá bom. Ah, olha só isso. Ah, olha só. 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 Vamos lá. Você sabe usar um arco? Acho que sim. Olha isso. Deixa eu usar. Eu atiro muito bem com essa coisa. Que tal a gente deixar esse tipo de coisa comigo? Podemos estar os dois armados. Um cobre o outro. Acho que não. Um cobre o outro. Olha, podemos usar isso. Está limpo? Subindo. Está bom. Ah, merda. 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 O que é isso? Ah Que merda Olha isso Escutou isso? É Quero ver o que encontramos Você vai encontrar meu corpo quando tiver um ataque cardíaco Não se preocupe 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 Escuta O Bill não é exatamente Um cara muito estável Quando chegarmos lá Deixa que eu falo Entendeu? Eu entendi Isso tem que ficar claro Ele... Ele não gosta muito de estranhos Tá bom O Bill é um cara legal, mas Ele precisa de um tempo para conhecer você Você acha que eles se encontraram? Como é que eu vou saber? Bom... Eu acho que sim Vamos sair logo daqui Pra trás, pra trás Tá bom Ah, que droga Essas coisas são lindas Esse é um jeito de fazer Tá vendo isso? Afaste-se Vamos Vamos Fique perto Toma Peguei você Droga O que aconteceu? É mais uma armadilha idiota do Bill Essa... Geladeira Pode ser o contrapeso Ok Bate a corda E eu vou descer Dentro Joel? Merda, estão vindo Puxa a corda Ellie Como é que tá? Tô indo o mais rápido possível Lá Não é 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 Droga Ellie Preciso de mais tempo Há Não é Ah Ah Tô esperando Ellie Tô esperando Ellie Peraí! Droga! Tudo bem? É! Você consegue? Tudo bem. Toma! Obrigado. Que droga! Vamos! Não tá acordando? Rápido! Vem em cima dela, filho da merda! Aqui! Rápido! Estamos chegando! Vamos! Aqui! Esses caixinhos aqui! Vamos! Joel, cuidado! Vamos! Ah! Levante e fica de perto! Oh merda! F***! Não! Corre, Eddie! Não! Não! Deixe, pegue a dar! Viu, vamos! Não parem! Estão entrando pela porta! Acabem com ele! É o único jeito de passar! Afaste-se! Vamos! Rápido! Rápido! O que é que você está vendo? Vamos! Eles estão entrando! Não parem! Por aqui, para os aviões! Não! Não! Vamos, Ellie, vamos! Tô indo, tô indo! Só resta! Cara! Foi por pouco. Valeu pelo heroísmo e tal. Oh, Ellie. Ei, o que você... Joel? O que você tá fazendo? Vira pra lá e fica de joelhos. Pera, fica calma. Vira pra lá e fica de joelhos. Não força a barra. Fica calma. Tem alguma mordida? Não. Alguma coisa brotando? Droga, eu tô limpo. Se eu vira algum de vasmo... Ai! Para! Filha da puta! Terminou? Se eu terminei... Vocês entram na minha casa, detonam as armadilhas, quase quebram o meu braço bom. Quem é essa pirralha? O que ela tá fazendo? Quem eu sou não é da sua conta. Estamos aqui porque você deve favores ao Joel. Pode começar tirando isso. Eu devo favores ao Joel. Isso é piada. Eu vou ser direto. Preciso de um carro. É piada mesmo. Joel precisa de carro. Bom, se eu tivesse um carro, que é claro, eu não tenho, por que eu daria ele pra você? Hã? Claro, Joel. Vai em frente, pega meu carro. Aproveite, pega comida também. Olhando você, parece que precisa de uma dieta. Escuta aqui, sua merdinha. Foda-se, você me algemou. Eu preciso que você fique quieta. Tá bem? Qualquer favor que você pense que eu devo, não vale tanto. Na verdade, Bill, vale sim. Não importa, porque eu não tenho um carro funcionando. Mas tem algum na cidade. Peças. Tem peças na cidade. Significa que poderia consertar um. Mas tá bem. Eu vou fazer isso. Vou precisar de alguns materiais. Estão do outro lado da cidade. Você me ajuda a buscar eles e talvez eu possa montar alguma coisa que funcione. Mas depois disso, não te devo nada. Tudo bem. Acho que vamos morrer em alguns dias mesmo. Beleza. Vamos lá. A cidade inteira está cheia de armadilhas. Não me percam de vista. Seria difícil. Para com isso. ae. 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 Tchau.